Mas, afinal de contas, o que é monarquia? Nada mais que uma forma de governo em que o chefe de Estado se mantém no cargo até sua morte ou até sua abdicação, sendo normalmente um regime hereditário. O chefe de Estado, nesta forma de governo, recebe o título de rei ou rainha, imperador ou imperatriz, e pode também acumular o cargo de chefe de governo se for uma monarquia tradicional. A função real é, sobretudo, a de reger e coordenar a administração da nação, em vista do bem comum, em harmonia social. No Brasil, a monarquia era parlamentarista até 1889, onde a chefia de Estado era separada da chefia de governo. No Brasil, a monarquia era de reger e coordenar a administração da chefia de governo.